Vaselina Spray, 300ml Vaselina Spray é um produto à base de vaselina sólida e líquido grau industrial resistente a temperaturas inferiores a 60 graus Celsius Ela tem a validade de 24 meses O modelo dela é a CAR80, 300ml Para mais informações, acesse o site da Aca Marla Essa é a experimentada Outra coisa Câmara É um conhecimento Você pode se inscrever, sin explicar E ativar as notificações E ativar as notificações E ativar as notificações E ativar as notificações